No total foram concedidos 11 diplomas de honra ao mérito em homenagem a figuras que contribuíram para o avanço da contabilidade na região sudoeste. O deputado estadual Luiz Corti representou a Assembleia Legislativa do Paraná na entrega das homenagens. O contador ele goza de alguns predicados para que a gente entregue a vida, a vida dos acontecimentos da nossa empresa e a vida pessoal, que é o crédito, a confiança, a organização e a seriedade. Nesta categoria, quem não tiver esses predicados não se cria. E aqui nós temos gente que transcende gerações, que passa de pai para filho, são profissionais inseridos e respeitados dentro da nossa comunidade. Os ex-presidentes do Sindicato dos Contabilistas de Pato Branco e região e o atual presidente do sindicato, Vandro Luiz da Rocha, receberam homenagens. Isso aí é uma homenagem para o sindicato e a todos os presidentes que se fizeram e se fazem presente. Então hoje, na minha pessoa, mas acho que o mais importante é que todos os presidentes que aqui estiveram, representando a nossa classe contábil. A gente se sente extremamente honrado pela proposição aí do nosso deputado Luiz Corti, principalmente se tratando do estado do Paraná. E falando da nossa classe, eu acho que isso nos torna uma classe cada vez mais pujante, mais batalhadora. E acima da nossa classe, a gente representa praticamente todo o empresário do nosso querido Paraná. E juntamente com as entidades, que hoje eu vejo que as entidades é o caro chefe, que são vários projetos que envolvem essas entidades. Então é importante esse trabalho dos contadores, que essas entidades realmente estão bem representadas, para que as mesmas possam receber recursos vindos de várias emendas, tanto dos vereadores, da casa dos vereadores de cada município, bem como da Assembleia. Então, nada mais importante de nós estar, vamos dizer, junto com a classe e até mesmo com a própria Assembleia. Sérgio Beber foi um dos homenageados. Ele exerceu três mandatos no Sindicato dos Contabilistas de Pato Branco e região. Atualmente, além de integrar a diretoria do SICOMP, também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná. Olha, é muito importante para a classe contábil de Pato Branco, do Sudeste, eu diria até do estado do Paraná, através da nossa Federação dos Contadores. Isso nos enche de orgulho, de satisfação e também traz uma responsabilidade ainda maior para receber uma menção tão valiosa para a classe contábil. Eu acho isso muito importante. Então, quero aqui agradecer ao deputado Luiz Porte, a todos os deputados do estado do Paraná, que fizeram essa homenagem, como eu disse, não só para os contadores de Pato Branco, mas eu acredito que o estado do Paraná, todos os contadores do estado do Paraná foram homenageados. E isso, como eu disse, traz também uma responsabilidade ainda maior. Apesar do trabalho profissional que é exercido por todos os contadores, é uma satisfação muito grande estar recebendo essa homenagem no dia de hoje.